Salve, aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou o jogador de Teamfightetics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aí pra vocês partidinha com Ziggs 3 estrelas Cara, um out somente, sério, que negócio quebrado Confere a gameplay e antes do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Salve, aqui é o Dobbs, tudo certo? Nossa, a gente tá muito noida, que foi? Voltou, não posso, nem eu enxogar, multidog E um rugote gamer? Não rola não, um rugote gamer? O chat hoje tá louco, pô, tá foda Tá todo mundo ensandecido Todo mundo com mais fogo que um fogão Tá aparecendo, meu Ah, ele já tá vindo do Ibura, salve Vai ficar no Pina Bota fé Deixa eu pensar Ele vai ficar em nova, descoberta Nada extravagante Godfrey Brief Day Present Cara, vê só Se tu quiser Tá ligado Ficar no Tipo, ir almoçar fora Acho que eu recomendo o bode do Nu, velho Acho que é o melhor lugar, velho Aí se tu tiver solo Aí não sei, porque Acho que lá Eu nunca fui solo, velho Aí não sei como é o prato pra Sem ser dividindo, saca? Não, não recomendo o moço pro Ibura O cara vai vir no Pina, pô É trabalho Vocês não vão recomendar o Ibura pro cara Ó, sabe de ser pai Se ele fosse em Recifência Dá pra recomendar ele comer um dogão Assim, num... Num comer morreu assim No Ipsep, tá ligado? Mas o cara não é, pô Cara, eu precisava muito De um Chosen, né? Nossa, só vem a nata, pô Toma, o Cross Diver Insane Insane Cara, isso aqui é da upgrade, pô Sério mesmo Isso aqui é da upgrade, pô O Bar do Cuscuz é bom É que eu acho o boss no superior, velho Não é tão mais caro Mas é uma boa também, Bar do Cuscuz Ai, ai, desculpa, desculpa Eu esqueci do Spotify Esqueci do Spotify Não, cara Cara, o jogo me deu... Eu critiquei a sinergia E ele me deu essa merda Eu me recuso, cara Cara, eu quero muito um boneco, tá ligado? Ai, eu vou tomar do Cavalinho pra Cotó, velho Fudeu Era pra ter pego qualquer Chosen, velho Quer dizer, aquela... Se bem que eu ganhava de Catarina Chosen Pune muito, é Eu queria um de custo 2, mano Mas veio 2 que não tinha nada a ver, mano Não, mentira A Catarina tinha a ver Eu fui otário Eu devia ter pego Na real, a Catarina tinha muito a ver, velho Por mais que o Cross Diver fosse ruim Era um upgrade de custo 2 E ela tem counter E eu tenho uma peça counter aqui Eu errei E aí, agora eu vou ser punido para sempre Com essas merda GG A gente deve dar pra subir com isso Olha aqui, mano, sério, que sinergia horrível O boneco se jogou lá morto e deu zero de dano Onde que se é uma sinergia, cara? Sério, que vergonha dessa sinergia Que vergonha O Barawler também não veio aqui, né? Barawler Barawler Eu perdi três de aniversário Mano, a Catarina tem dois de range Que coisa esquisita, velho Counter Finalmente peguei o counter, pô E é, counter e mosher ainda, né? Muito bom Counter de novo, dale Mosher E aí, eu tento quebrar minha streak negativa Acho que eu espero Eu tô em uso, né? E eu acho que eu buildo Steady Fast Heart Cara, não é a bicho da Cat, não, aqui Piscate Famosa Piscatice Eu vou vender sinergia, velho E vou passar o item pra Cat Cara, vocês não acham a coisa mais esquisita do jogo, não? A Catarina é dois de range, pô Dois Catarina É muito esquisito, pô Ah, cara E agora? Agora eu troco ele, velho Cara, não vale... De... Level up, level up não, pô Como que é o nome da sinergia aí, velho Jogando igual um burro, cara Se eu critiquei a Catarina na minha vida, eu não me lembro Cara, qual que é o Zed aqui? É, né? Como que eu posso jogar 111, cara? Eu sou burro Eu devo ser muito burro, cara 3 de streak Vou dar level Eu tô perdidinho Eu tô precisando do GPS, né, Jogo? Aqui, eu tô maluco Eu peguei a Ari, cara Quero uma Ari Cara, é ela, velho Eu vendo essa Desço a outra Tá ligado? É isso, é isso Vale a pena Gosta aí, agora parece que eu usei o cérebro Não, não é ela 3 Eu quero dar level, pô Eu quero ir level, 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 level Level, 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 level Era troll essa Cat 3 Eu só peguei porque ela era country A outra era crowddiver, uma bosta Essa country aqui buffou meu raio carinho Aí eu vou level 8 no 4, 2 Level 9 no 5, 1, eu acho Eu tenho pouco item, né, mano? É que a trana tá parada ou eu tô... Eu tô... Tô entendendo Ela bate, tá? Transição é boa Abate Curtindo o 7, velho Tô curtindo Opa, crowd Contro... Crowd blá 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 Nunca critiquei essa energia E aqui, Gargona Team, beleza Opa, country Duas lendárias no 7 Parabéns pra mim É Gargona Agora em quem? Em TK, né? Outra Titus não é Próximo round eu dou level Level DIN Essa área é base, né? Se a área de country tem que ter emblema, pô Muito difícil Cara, esse Wotaforge não é legal, não? Vou ficar mais fraco agora, né? Bem mais fraco Tá bom, eu gostei Acho que era no Wotaforge Os itens Nossa, eu fiquei muito mais fraco, velho Mas nem eu fiquei mais fraco agora, né? Acho que futuramente eu fico mais forte, velho Osher Caralho, eu vou ganhar uma lendária no 9, pô E tá muito fácil de ir pro 9 Tá quebrado esse Algonx E aí, meu Zack Herói, velho Nem morreu No 10 ganha Um custo 6 Deve ser o também dar a 2 Cara, 40 pro 9 Já fui, pô Nossa, acabou, tá? Se bem que eu não sei se o Manazano ainda é muito bom Mas foi Não, eu tô muito level 10 aqui, pô Já até vendi o good, fiz good Aí, eu pego o Blitz agora Pô, é que se eu pegar esse Blitz Pensa comigo Eu nem tenho disco, pô Tá ligado? Não sei Mas era um Blitz 2, né? Ah, mas eu tenho um Zack 2 ali Ah, mas eu tenho um Zack 2 ali Ah, não é mesmo igual, ela tá batendo, viu? Mesmo igual, ela bateu, tá? Lendária 2, Gamer Lendária 2, não Lendária 3, Gamer Vou jogar muito, Gustavo E aí? Foi, né? 5, Lúcia Lendária 2 Aí, ele Toma o musicão aí Não, eu não vou vender meu Zicks Vou jogar o Zicks e o Lúcia, pô Aí, ó Ah, esse Zonya Cara, vai ter que ser no Lúcia mesmo, o Zonya Trinity e Zonya É o que tem pra hoje Eu não vou vender os Iguala, não Ah, tá tudo bem, tá tudo bem Tem que ser eles dois Olha o Counter aqui Cara, eu tô muito Giga, mano O que que é isso, velho? E se eu der level 10 e vier um Lúcia? Quem anima? Eu animo Esse aqui tem que ficar isolado, né? Base Eu não tô tão rico, não Pra ir pro 10 Porque eu não tenho argumento de Gold, tá ligado? Eu vou 10 No 6, 1 Eu queria muito um Bardo, velho Ia me dar duas sinergias Mas lá o dano do Ziggs O cara perguntou Por que que você não vende o Ziggs e bota os itens no Lúcia? Aqui, porque eu não vendo o Ziggs É, eu tenho um Gol de 10 Tricky, né? Mas é o que eu quero dizer aqui Tipo, não dá pra ir no próximo round, saca? Se eu for no próximo round Eu vou ficar com 0 de Gold E não bota nada Tô pensando aqui Ah, eu já tenho Jazz Mas eu queria mais Jazz Qual o plural de Jazz? Jazz? Essa música é do game? É do game Dependendo da sinergia que tiver em campo Vai mudando Não, todo jogo eu quero ter Lúcia e Jean, velho É muito bom os dois Cara, eu poderia pegar um emblema de Rapid Fire aqui Mas eu quero fechar a build do Lúcia, mano Tá ligado? Não, não, não Por favor, por favor, por favor Ai, cara Eu sou um energúmeno, velho Cara, eu sou muito ruim nesse jogo, cara O que eu tô triste agora é brincadeira, pô Eu tinha como pegar Rapid Fire Ai eu deixei de pegar pra pegar um item Ai não peguei o item Tá tudo bem Cara, tá indo o Caitlyn 3 ali Se pá Se ele bater Caitlyn 3 Eu só ganho de lindar 3 Eu também tô Caitlyn 3 hoje já Cara, eu vou ignorar esse Bits e é isso, velho Dane seu Bits Bits não, o disco Quero quatro Jays Que a MF dá Big Shot aqui pra mim Era uma boa também E aí? Quem que sai? Isso sai por um Ilaui Eu acho que eu nem vou tirar esse Country, velho Tá tão encaixadinho isso aqui, velho Dá sinergia extra, tá ligado? Isso aqui sinergiza com isso Isso aqui com isso Ilaui aqui Pra ganhar mais sinergia Ilaui MF, tá bom Nossa, eu joguei muito Só uma vez Ziggs Eu tenho sete ziggs, mas eu tenho... Cara E aí? Sete ziggs? Eu buildo dois ziggs GG É a win agora 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 Tem dois ainda Tem dois ainda Tem dois ainda Tem dois ainda Dois ziggs três Não deu nem tempo Tem que perder, tem que perder tudo Tem que perder tudo Cara, mas eu falei no mid game Que Birthday Present era lendária 3, pô Cadê eu queria bufar ele? Ele começa de manhã, pô? Ele começa de manhã, pô? Ele começa de manhã cheia, pô Ele começa de manhã cheia, que sacanagem, piada E aí, pô, pô, pô? Não dá pra bater outra, né? Eu tenho o que aqui? Eu não sei o que é que tá perto Eu não sei o que é que tá perto Ah, cara, eu buguei, eu buguei Deixa eu ser feliz com meus rigs Tá tudo bem, véi E aqui tinha mais outro round ainda Se eu não tivesse dado 100 em 0 nele Tava perto daí lá, véi Tá bom, tá bom Tava feliz Tava feliz